O governador do estado e o presidente da Assembleia Legislativa falaram ontem sobre a reforma da Previdência do Estado. O texto que tira benefícios como quinquênio e licença-prêmio do servidor já deve ser apreciado na próxima semana. O governador ressaltou que a retirada da cobrança da alíquota extraordinária foi resultado de um acordo entre os poderes judiciário, legislativo e executivo e representantes dos servidores. É mostrando essa sintonia que existe do governo com os demais poderes e que todas as outras medidas nós já avançamos bastante. O presidente da Assembleia explicou que não há dúvidas sobre o cumprimento do prazo legal para apreciação do texto da reforma. A PEC está tramitando lá no Poder Legislativo que a partir de terça-feira a reforma da Previdência já está apta a ser apreciada pela Assembleia Legislativa pelo Parlamento Goiano. Nós estaremos encaminhando isso e dando todo o encaminhamento dentro do regimento interno da Casa para nós aprovarmos ainda na semana que vem, apreciarmos ela na semana que vem agora com a retirada do ponto mais polêmico que era a alíquota extraordinária. A votação garante uma série de medidas exigidas pelo governo federal para prorrogar o pagamento das dívidas de Goiás. Revisão de contratos, diminuição de custos do Estado, ao mesmo tempo encaminhando para a Assembleia Legislativa e ele tem visto o interesse de Goiás em avançar para sair deste bloqueio junto ao Tesouro Nacional. As mudanças na Previdência incluem, entre outros pontos, a extinção do quinquênio dos servidores, o aumento da idade mínima para mulheres de 55 para 62 anos, para homens de 60 para 65 e a aposentadoria proporcional. Quem trabalhar por 20 anos passa a receber 60% do benefício e para alcançar 100% é necessário, além da idade mínima, completar 40 anos trabalhados. Mas, para o governador, o ano é de vitórias. Ele anunciou o pagamento de dezembro dentro do mês. Vamos conseguir pagar no dia 23 de dezembro todos os servidores. Nós assinamos um decreto para que nos dias 23 e 24, 30 e 31 também, seja um ponto facultativo para que as pessoas tenham um Natal mais alongado. Receber no mês trabalhado é bom demais, né?